Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Uctel C12 Pro. O C12 Pro é fabricado pela Uctel e roda Android 8.1. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui 6.18 polegadas, de resolução 996x480, tecnologia IPS, proteção, não foi divulgada nenhuma até o momento e o PPI é 179. Seu processador é o MT6739 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR-G8100. Suas câmeras não foram divulgadas, mas sabemos que a traseira possui 5 megapixels e um auxiliar de 2 e a frontal também possui 5 megapixels. A traseira possui flash e ela gava em 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 667 MHz, memória interna de 16 GB, expansível até 64 GB. Ele possui espaço para 2 chips ou 1 chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. No conjunto de sensores nós temos o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Uctel, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui keycharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto-falante na parte de trás, disponível nas cores preto, roxo e ouro e um peso de 182 gramas. Chegamos então a parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está saindo em 440 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro pró, seu preço baixo, hoje que o dólar está alto, ele está 440 reais. Seu kit de bateria e processador, ele possui 3.300 mAh, com um processador quad-core muito econômico da MediaTek. Esse processador tem algumas versões adaptadas que são embutidas em roteadores. É um processador muito econômico com uma bateria bem robusta para 400 reais. Seus contras ficam nas suas câmeras que não tem assim muita qualidade. Sua memória interna, 16 gigas, é bem pouco, constando que o Android usa ali entre 6 e 7 gigas. Sua tela também, 996x480, é uma resolução bem complicada, com o PPI bem baixo, 179. A aplicação desse celular é no mínimo duvidosa, você teria que usar ele para uma coisa bem simples. Mas, você compraria o OCTEL C12 Pro? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a... até a próxima.